Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Ivo Maia, sou responsável pela página Gestão Trading. É uma página que começou aleatoriamente, começou em um momento da minha vida em que eu precisava realmente descobrir a minha consistência, descobrir o meu método. E eu resolvi aproveitar a onda do mercado, que era o início do Telegram, os canais, a troca de informação. E naquele momento eu acreditei que desenvolvendo algo nesse sentido, eu iria melhorar muito o meu processo e chegar realmente à minha sonhada consistência, que há anos eu vinha brigando e batendo na porta, mas eu não conseguia abrir essa porta. E eu precisava desenvolver algo para poder encontrar essa chave mestra aí, para abrir essa porta da consistência. E graças a Deus, naturalmente, isso veio, aconteceu e, consequentemente, consegui atingir pessoas que automaticamente cheguei até aqui hoje nessa entrevista com o clube. Eu comecei a fazer trading lá em 2016, comecei pelos caminhos errados do mercado, na realidade, como a maioria, tive muitos percalços nesse caminho, quebrei muitas bancas, fiz muita cagada no meio do caminho. Mas eu fui um cara persistente, eu fui um cara persistente, eu tinha um sonho. Para quem não sabe, eu fui um atleta profissional de futebol, então eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Fui até certo ponto que bati na trave de ser um atleta profissional em clube grande, mas, infelizmente, por inúmeras situações, acabou não dando certo. E isso, não fiquei frustrado, na realidade, porque eu sei que eu tentei até onde deu. Então, eu sou um cara super tranquilo quanto a isso. Mas quando você tem um sonho que você não realiza, é algo que fica enrustido dentro de você. E muito tempo depois disso, eu descobri o trade, eu conheci o trade. Até num momento muito difícil da minha vida, eu conheci o trade. E não foi nem pensando em viver e ganhar dinheiro que eu entrei para esse mundo. Eu entrei porque eu era apaixonado pelo futebol. E achei isso fantástico, você poder ganhar dinheiro assistindo futebol. Levei tudo muito no começo, talvez na brincadeira, muito leve. Por isso, no começo, não deu muito certo. Mas depois que eu quebrei ali a minha primeira banca, que foi algo que eu entrei muito emocionado, eu perdi um dinheiro legal já de cara. Então, aí eu vi que não era brincadeira o negócio, que não era aquilo tudo que eu pensei ali, que seria fácil que o meu feeling ali de ter sido jogador iria me ajudar e tal. E eu vi que a história era outra. E que se eu quisesse ficar ali brincando, eu só ia ficar pagando as contas dos outros. Na realidade, nunca iria sair de onde eu estava. Então, aí eu até parei por seis meses, na realidade, de fazer trade. E aí eu parei por seis meses. E nesses seis meses eu fiquei por muito tempo remoendo. Primeiro, a grana que eu perdi. E segundo, a oportunidade que isso aqui tinha. O pote de ouro que existia dentro desse mercado, desse negócio. E a partir desses seis meses eu entendi que isso era um negócio. E não simplesmente uma brincadeira. E não simplesmente um passatempo, algo para eu me divertir. que eu faria normalmente assistindo um jogo de futebol, como eu faço diariamente aí, que eu gostava muito de fazer. E graças a Deus, depois de um longo prazo, passando por N mentorias, N cursos, N escolas, eu consegui solidificar um método, solidificar um caminho. E graças a Deus, hoje a comunidade reconhece o trabalho que tem sido feito, que foi feito na realidade. e isso foi o que me fortaleceu e me mostrou que tem tudo para dar certo e que eu posso seguir nesse caminho.